Vamos lá todo mundo? Na torre? Querem ir para isso? Só de mim, só de mim. Vamos todo mundo. Vai ser a primeira vez de mim ser um I-PAR em 2 segundos. Não vai não, cara. Pulei atrasado, caralho. Na torre mesmo? É, vai, vai. Estou muito gordo para acertar o buraquinho. Eu estou bem. Tem um alçapão aqui, dá para subir. Nossa, tem muita gente aqui no prédio. Que ridículo isso. Jumbeu um cara. Por isso que os caras estão caindo na torre, mano. Olha essa porra. A munição que é bom. Ah, é? Eu estou com caixa de munição. Com munição, velho. Olha o cara do escudo. Caralho, mano. É roubado ficar na torre mesmo, hein. Alvo da caçada identificado. Alvo da caçada identificado. Que ridículo. Tem um cara aqui, marquei no verde. Quem tiver de sniper. Mano, eu não deitei um escudido. Eu só miei os caras. Que ridículo. Tem cara aqui em cima. Tem cara em cima? Cadê ele? Entrou ali. Nos descobriram, nos descobriram. Vem, vem, vem. Você consegue. Eu tenho caixa de munição. É verdade, mano. Eu também tenho. Vou soltar uma equilíbrio. Vou soltar caixa de munição aqui em cima. Matei, 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 matei. Cara, esse lugar é muito roubado. Que nojo. Mano, eu não finalizo um, velho. Eu só derrubo os caras. Mano, o maluco tá aqui caiu pra dentro, tá? Nossa senhora! Lá em cima do velho. Encontra esse velho aqui. Esse cara não faz nada. Tem dois que tá cavado ali, sentado. Aqui, aqui, caindo em vocês. Caindo em vocês. Tá pingado, ó. O teu, mano. Ele tá em cima de vocês, gente. Matei, matei, matei. Ai, tem mais de outro lado. Não sei, ó. Vem, lipo. Vem, lipo. Eu te levanto, lipo. Tem mais alguém aí? Não, veio uma nade, ó. Sem tex. Eu viesse em câmera lenta. Mano, o que que isso tá acontecendo, velho? Aqui, ó. Granadinho e um cube. Que beleza, mataram a partir final. Mano, caralho. Essa veio o chat. Alguém clipa isso, por favor, mano. Foi muito bonitinha essa sem tex. Ó, pegar os caras aqui, ó. Aqui, ó, na frente, tem uns bobos aqui. Ó. A spawn protection ainda tá forte, hein, mano. Caralho. Caralho, caralho. Legal. Sem shield, isso tá pingado. É, a grau com mira não fica legal, não, mano. Tô guardado na trollada. Ó, acabou de cair um cara no telhado. Em cima de você. Peguei um, peguei um. Tô nem lá mais na torre, não. Tô nem lá. Tô nem lá. Tô nem lá. Wipei mais um. Ah, tem mais um em cima de mim, em cima de mim, em cima de mim. É, em cima do telhado dá um lá. Meu Deus. Tem um squad na prisão ali viu, campando a entrada da torre. Você sabe o que que faltava mano? Você matar um cara ganhando o máximo. Eu queria uma sniper agora mano. Tem caixa pra caralho no prédio. Caralho, isso é sujo, isso é sujeira. Tá aí uma sujeira do cara. Ó, na torre. Derrubado. Vamos pra cá, ó. Eu tô na prisão. Parece um cara aqui embaixo hein. Vai em cima, tá em cima. Ah cara, ele levou nós dois mano. Eu matei ele. Mas eu tô tomando dano do que gente? Ele tá caindo ali em cima. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aquele na esquerda tá deitado. Mano, por que aquele cara tá piscando pra gente? Tá tipo saindo umas waves de piscada dele. Achou ele, Lips? Não, tem um cara aqui dentro. Acho que ele se matou então. Chegando por aqui. Não, o que tava em cima ganhei aqui. Esse cara aqui embaixo no Lips eu deitei ele mano. Matou ele aí. Tem cara em cima, cara em cima, cara em cima. Cara em cima. Ah, misturou. Tá em cima, tá aqui ó. Chegando por aqui. Chegando por aqui. Meu Deus mano, eu tomei 16 stun velho. E é meia hora de stun, mano. O cara tá de 12. Vamos nós três juntos aí, a gente domina. Ah, não. Tem mais cara no treinado, galera. Tem muito cara no treinado, mano. Tem mais cara no treinado. Ah, não dá pra subir, mano. Tem mais cara no treinado. É, vamos por dentro, vamos por dentro, vai por dentro. Eles tão em cima esperando, eles tão em cima esperando. Agora eu tô todo perdido nessa pomba. Vamo um Orsiex G aqui ó. Eu vou pegar, vou pegar. A gente pegar o que? Ele não manda nos cara. Ele é muito ruim, já se prepara. Ele é muito lixo. Acho que aqui em cima da escada. Deve tá cravada. Parece 10 aqui em cima mesmo. Eles tão aqui na... Tem que mandar o carrinho de drone aí. Tão aí, tão mirando em vocês. Tão mirando em vocês. Tão esperando vocês chegarem, mano. Eles sabem que vocês estão aí. Eles tão mirando na casinha. Eles tão mirando na casinha, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ué, não estoura. As estações de compra foram ajustadas. Quebrei o shir do cara. Tem um por lado aqui, mano. Cuidado. Não é possível isso, mano. Ok, eu vou me esconder aqui. Mano, o Orsiex já tinha um gás que me fodeu, caralho. Mano, eu falei, é uma merda, velho. Não, então, eu achava que era uma merda porque era ruim de controlar, mano. Mas não... Eu explodi no pé do cara, não matou o cara e ainda deixou um gás que me fodeu. Eu tô esperando aqui. Não vou me arriscar. Ah, tu tá aí? Tem cara cravado ali, não tem não. Tem um que não subiu aí. Ele matou a gente, ele quebrou a gente desse murinho aí. Eu vou até perto da escadinha aí. Ah, vou morrer. Não vou mais, porque soltaram a dispersão. Vou esperar mais 10 segundinhos ali. Tem cara chegando no telhado. Na sujeira, na sujeira. É muito ruim na torre. Tem um cara parado na torre, mano. Tem, né? Tem um cara parado na torre, mano. Cuidado pra gente ficar na torre. Vamos lá pra outra ponta? Vocês querem esse check-in? Que? Tem cara com o telhado. Nossa, tá meio igual boba, velho. Entendi nada. É uma arma montada, eu acho que fica ali, mano. Não é ninguém, não. Todo mundo na zona segura. Fante aliado acima. Onde eu morri tem um cara, pulou pra baixo. Pulou pra andar debaixo. Aqui é onde eu tô tá safe, tá? Então, do telhado ali pulou. Foi fora da prisão, hein. Pegaram em cima também. Os caras vão ter que sair da prisão, hein. Obrigado, mano. Nossa, foi demais. Tá uma delícia. Obrigado. Um escândalo. Tava um escândalo, mano. Dois caras saindo da prisão agora. Os caras saindo da prisão agora. Ah, simulação. Os caras tão campando aqui em cima, mano. Eu tô aqui do lado de cima, tá? Nossa, eu deitei um. Boa, boa, boa. Nem fudendo que ele sobreviveu. Eu peguei um de costas aqui. Ele wipeou, né? Pelo menos wipeou esse squad. Tem um cara aqui. No verde, no verde. Botou no placo. Foi, foi, foi. Vamos indo lá pro safe já, mano. Tô no safe, tô no próximo prédio aqui. Mano, tem um squad só. É mais um squad só. É o da toa, não é? Não sei. Não, tô entrei mais ninguém, não. Vou por dentro aqui, ó. Tô entrei mais ninguém, tem mais ninguém. Ah, do próximo telhado. Ah, em cima, em cima do próximo telhado, mano. Peguei ele. Peguei ele. Ele tá aqui, nem do ele pra não finalizar, mano. Pula? Tá lá em cima, tá lá em cima ainda. Vamos lá. Tem um aqui. Tem uma janela. Puleiro, galera. Entrega não. É pra brincar isso aí. Ele tá lá em cima deitado, mano. Ele tá deitado na escada. Deitei ele. Deitei mais um. Boa. Caralho, boa, rapá. Boa, caralho. Caralho. Vamos pra ajudar na segunda. Só um. Ficou divertido, assim. Mas, tipo, ele não tem a mesma... Emoção. A mesma emoção, tipo, de ganhar uma partida de Battle Royale, tá ligado? Não é tão difícil. Mas... É divertido pra caralho. É... O que importa é a diversão, meu. Um. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho